Ai, soldade, ai, soldade, ai, soldade, matadeira Quando eu caço e que não acho meu benzinho em minha beira Ai, soldade, ai, soldade, ai, soldade, matadeira Quando eu caço e que não acho meu benzinho em minha beira No cercado da cancela, ia me encontrar com ela E eu passava a tarde inteira um bandão de tempo a nós se olhar Ela era bonitinha, ela era engraçadinha Eu chamava ela coisinha, mas o povo dela era Maria No cercado da cancela, encontraram eu e ela Não gostaram do namoro, faz um ano que levaram Maria O cercado da cancela, hoje tá sim eu e ela Tô morrendo de saudade pra viver sem ela, custa acostumar Ai, 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 ai Ai, soldade, ai, soldade, ai, soldade Matadeira Matadeira Quando eu caço e que não acho Meu benzinho em minha beira Ai, soldade, ai, soldade, ai, soldade Matadeira Matadeira Matadeira